Música E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria Me deixas louca Me deixas louca quando vejo mais um dia pouco a pouco e tarde E chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas E começas a dizer, me deixas louca Quando me pegas, por favor, venha o salão da cidade Me deixas louca Quando transmites o calor de tuas mãos no meu corpo que te espera Me deixas louca E quando escuto os teus braços se cruzando em minhas costas Desaparecem as palavras Outros sons enchem espaço Você me abraça Amante, passa Me deixas louca Me deixas louca Me deixas louca Me deixas louca Outros sons enchem espaço Você me abraça Você me abraça A noite passa E me deixas louca 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 Outros sons enchem